E todos os meus colegas aqui de mesa, é importante a gente começar reforçando a relevância e a importância dessa articulação entre os estados e particularmente o trabalho da ABEMA nesse sentido nos últimos anos. Isso permitiu que o estado de Pernambuco mergulhasse de fato em seus compromissos, no planejamento daquilo que é a agenda climática, no desenvolvimento dos nossos instrumentos. Isso permitiu que a gente realizasse dois inventários nos últimos anos com dados desagregados por município. Isso permitiu que a gente passasse a integrar, Tani, numa tecnologia inédita, o monitoramento das emissões por imagem de satélite. Estamos sendo um projeto piloto junto ao Under 2 Coalition. Também desenvolvemos e lançamos este ano o nosso plano de descarbonização com metas, com indicadores, com ações e com análise de barreiras que permite, sim, este caminho. Eu acho que liderar essa pauta climática, observando aí a experiência, trocando experiência junto a outros estados, vendo aquilo que tem sido feito o trabalho de São Paulo também, que nos traz como uma grande referência. Eu acho que o estado de Pernambuco tem ganhado com isso. E a questão energética é de fato um fator importante neste nosso plano de descarbonização. Até porque o Nordeste brasileiro hoje tem um grande potencial solar e energético. Aquilo que já foi otorgado são 66 gigawatts de potência que já foram otorgados no Nordeste. Isso significa praticamente cinco vezes a potência de Itaipu. E o estado de Pernambuco se vê em meio a esse processo de crescimento exponencial da matriz energética renovável. A gente sabe, inclusive, que isso tem um grande impacto social. Estão previstos para o Nordeste a criação de dois milhões de empregos neste processo de geração de empregos. Isso pode aumentar, inclusive, consideravelmente, tendo em vista também a questão do hidrogênio verde. Este é um outro aspecto importante que nós temos trabalhado. E Pernambuco já tem hoje 73% da sua energia de usinas de fontes renováveis, com destaque para a questão das usinas solares fotovoltaicas. No nosso plano de descarbonização, Trani, que Pernambuco está comprometido com o NETZERO até 2050, nós vamos precisar multiplicar por quatro aquilo que é a nossa geração de energia solar e eólica. E nós precisamos multiplicar por oito a geração distribuída. Isso significa que é uma meta ousada, mas a gente já viu que é possível vencê-la muito em breve. As tendências do mercado apontam, inclusive, que a gente pode extrapolar as metas que já foram colocadas. Isso tem caminhado muito rapidamente. Então, nesse eixo de energias renováveis, de energia junto com a indústria, a gente tem aí a ampliação da energia renovável, a produção industrial de baixo carbono, uma nova matriz de combustíveis e o desenvolvimento da tecnologia relacionada à captura de CO2, também como um componente importante no nosso plano de descarbonização. E essas nossas metas, nós temos trabalhado com elas e tem algumas ações importantes relacionadas ao Estado, ao papel do Estado e aquilo que parte do governo federal e que a gente espera poder avançar rapidamente para que esse plano de descarbonização de Pernambuco possa ser efetivado e implementado na sua integridade. Para que os negócios voltados à energia renovável possam se expandir, a gente tem, portanto, alguns desafios. Nós vamos precisar aumentar a infraestrutura de transmissão e nós vamos precisar aumentar a participação do mercado livre. Essas duas questões são fundamentais e são aspectos regulados pelo governo federal. E o que cabe ao Estado neste processo? A gente tem iniciativas, acho que bastante consistentes, que têm feito avançar esse processo. Em primeiro lugar, eu destaco aqui que estão em curso editais para projetos de usinas solares para abastecer os prédios públicos, conforme a carta de compromisso da ABEMA. Nós devemos avançar nos próximos anos rapidamente em relação àquilo que é a autogeração de energia. Também foi contratado pela nossa companhia de saneamento através de uma PPP, que vai reduzir sensivelmente os custos com aquilo que é hoje a conta para a gente alimentar o sistema de transposição do Rio São Francisco. A gente está falando de uma PPP de 450 milhões de reais, que vai implicar na geração de 700 empregos e na redução de 18 mil toneladas de gás carbônico. E a gente está falando de uma iniciativa inédita entre as companhias de saneamento. E tem aquilo que a gente precisa fazer enquanto órgão ambiental e que a gente tem apoiado, trabalhado, se debruçado sobre isso. E que vem a revisar o Atlas Eólico e Solar, que além do potencial de geração de todo o Estado, traz informações importantes para atrair o empreendimento, localizando também aquilo que são as áreas mais propícias para esses empreendimentos. nós também temos avançado naquilo que é a regulamentação desses processos de licenciamento com a instalação de empreendimentos eólicos, buscando tanto transparência quanto celeridade. Nós somos a segunda agência do Estado em menor tempo neste processo, sem abrir mão daquilo que é o rigor técnico, daquilo que são as normas ambientais, o que para nós é fundamental nesse processo. E nós temos enfrentado também um importante debate que eu trago aqui, eu acho que isso tem sido um dilema para os órgãos ambientais de todo o país, mas particularmente no Nordeste isso tem aparecido com força, acerca da necessidade de redução dos impactos socioambientais relacionados aos empreendimentos de energia renovável. Nós temos visto aí como um impacto a questão do desmatamento, contratos abusivos, impactos na saúde, bem-estar nas comunidades, sem trazer de fato uma melhoria à qualidade de vida a todas as comunidades atingidas por esses empreendimentos. E o último relatório do MAP Biomas dá uma demonstração disso, e a gente entende que estamos só no começo daquilo que é o crescimento exponencial dessa matriz energética renovável, e todos os empreendimentos já otorgados, quando implementados, isso vai impactar por demais a nossa região. Então, eu entendo que nós não podemos também permitir uma perda exponencial de cobertura vegetal ou uma perda de biodiversidade. Estima-se que uma parcela considerável do que a gente está vivendo hoje de desmatamento já está relacionado ao setor energético e nós precisamos, então, pensar ou enfrentar este problema. Então, para que a energia renovável possa avançar no nosso território, nós temos que garantir que isso sirva à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável, e nós vamos precisar de uma nova normatização para o licenciamento de empreendimentos eólicos e solares. Como isso vai acontecer? Isso não é uma resposta simples, fácil, mas a gente precisa fazê-lo. É via Congresso, é via Resolução Conama. Nós chegamos a propor, junto aos estados do Nordeste, no Consórcio Nordeste, a equiparação das normas ambientais para o licenciamento na região Nordeste, já que todos estariam enfrentando essa situação conjuntamente. e se a gente fizer de forma integrada, nós não teremos aquela velha disputa para ver quem dá mais abrindo ou fazendo concessões ao setor e impactando mais ainda a questão ambiental e social. Então, a equiparação das normas entre os estados do Nordeste seria o mínimo para que a gente pudesse garantir que esse desenvolvimento aconteça da melhor maneira. Algo precisa ser feito, é urgente porque as ações climáticas elas precisam vir acompanhadas de ações sociais. Elas precisam vir acompanhadas com o desenvolvimento sustentável, com a qualidade de vida das pessoas, com as comunidades também usufruindo deste bem-estar. É essa a nossa preocupação e o recado que a gente traz aqui para esse debate. Obrigado. Obrigado.